Olá amigo das curvas, tudo bem? Obrigado por você estar vendo o nosso vídeo aqui no nosso canal e se você não se inscreveu em inscreva-se agora no nosso canal Guia Automotivo no YouTube, aperte lá no sininho para você ser avisado dos nossos vídeos e se gostou dê seu like, se não gostou comente que é muito importante para a gente. Eu estou aqui no isolamento em função do coronavírus aqui em Fortaleza e eu espero que você também esteja se cuidando, cuidando da sua saúde e o assunto é exatamente esse, quais os lançamentos de carro que foram adiados em função do coronavírus? Você vai saber quais os lançamentos que estavam programados para esse semestre e que foram adiados para o segundo semestre ou para o ano que vem. Bem amigo das curvas, eu vou começar por um lançamento que não foi adiado, mas que foi atrapalhado pelo coronavírus, foi o do novo Chevrolet Tracker. O lançamento para a imprensa foi virtual no dia 18 de março, com cancelamento presencial em São Paulo de última hora para a imprensa. O detalhe é que a distribuição do primeiro lote dos carros nas concessionárias não foi afetada, tanto é que eu testei o SUV Tracker em sua nova geração na concessionária de Fortaleza Silcar e você pode ver aqui no nosso canal Guia Automotivo todos os detalhes detalhes desse test drive. Mas olha, outro lançamento nesse caso que foi adiado, sem dúvida era o lançamento do ano, a nova picape Fiat Strada. Ela estava marcada para o início de abril, dia 5, mas foi adiado para o segundo semestre sem data agendada, mas a data mais provável de estreia seria entre final de junho e julho. Os concessionários e o público estão na expectativa. A picape Nova Estrada foi apelidada de filhote de touro, que estava semelhança com a picape média da marca. Olha, outro lançamento que também foi atrapalhado foi da nova Ranger Storm. A picape ganhou uma versão irada e seu lançamento oficial foi pela internet. Outro lançamento que foi com certeza adiado foi o do novo Peugeot 208. A Peugeot tentava uma retomada de vendas no Brasil com esse hatch 208, mas enquanto o país não se recupera aí do coronavírus, a Peugeot decidiu suspender temporariamente o planejamento para iniciar as vendas no Brasil do 208. E o Nissan Versa? O sedã da marca japonesa Nissan iria ser lançado no final de junho, conforme planejava a marca. O carro vinha do México e seria o lançamento mais importante da marca desde o SUV Kicks, mas nada foi confirmado oficialmente e ele realmente deve ser adiado. Outro carro cercado de expectativa, que também seria a principal novidade da Volkswagen para 2020, o SUV Nivus. Ainda não teve mudanças anunciadas no calendário de lançamento. Se não existisse a pandemia, o SUV Coupé derivado do Polo estrearia em maio no Brasil, mas por causa da Covid-19, com certeza ele será adiado para o segundo semestre. Outro SUV que também só chegará depois é o Ford Territory. O SUV médio feito na China teve seu lançamento adiado por tempo indeterminado e a Ford não fala nada oficialmente sobre o assunto. Outro carro que está cercado de expectativa, mas que deve ser lançado ainda este ano no Brasil, é o novo Mercedes GLA. Afinal, ele foi revelado na Europa em dezembro de 2019 e em Las Vegas, Estados Unidos, em janeiro de 2020. Seu lançamento seria no segundo semestre de 2020 e a Mercedes, como está com suas fábricas paradas, não se pronunciou a respeito. Outra marca japonesa que teve um lançamento adiado foi a Honda com seu novo Fit. A nova geração, a quarta geração do Hat Fit, foi apresentada no Salão de Tóquio em outubro de 2019 e seria uma das atrações do Salão do Automóvel de São Paulo em outubro de 2020. Mas, como vocês já sabem, o Salão do Automóvel de São Paulo foi adiado e cancelado em 2020. Ele foi adiado para 2021 e não sabemos ainda se a Honda manterá os planos relativos ao lançamento do novo Honda Fit. Pois é, meus amigos, vamos aguardar para ver como o mercado se comporta em relação ao coronavírus e se no segundo semestre ele tem uma retomada acelerada. Olha, muitíssimo obrigado por você ter visto o nosso vídeo. Inscreva-se, curta e compartilhe. Valeu, a gente se encontra na próxima curva.